O cinema se constrói em torno de estar no mundo do seu realizador, esse cinema de que nós tratamos aqui. Esse tipo de cinema se desdobra em um leque bastante variado de estratégias narrativas. Seja vasculhando seu próprio passado através de entrevistas, material de arquivo e visita a lugares de memória, como fizeram Maria Clara Escobar em Os Dias com Ele, um filme em que a realizadora vai buscar, através de um encontro com seu pai, vai procurar penetrar no seu passado, passar de um exilado que está em Portugal, que foi um militante político perseguido pela ditadura. E Flávia Castro em Diário de uma Busca, que aqui, por uma coincidência, eu não sabia que ia ser o caso, que foi a nossa... Foi quem abriu a nossa socine, essa socine ontem, num diálogo com a Mariela Dutti. Ou ainda, utilizando atores para reconstituições e revelando a equipe de filmagem como indicador evidente dessa reconstituição do passado, como fez Albertina Kari em Los Rubios, que vocês certamente conhecem, é um filme que já tem alguns anos de vida, né? E Albertina Kari também, em busca de resquícios do seu passado, de reconstituição do passado. Nesse caso, ela se serve de atores para refazer pedaços desse passado que ela busca reconstituir. Nesses poucos exemplos, as realizadoras citadas se debruçam sobre suas próprias histórias, mais propriamente sobre momentos de suas vidas que ficaram esmaecidos pela passagem do tempo. Em alguns casos, apagados pela história oficial, como é o caso desses três filmes, não é? Com personagens distintos, mas por ditaduras. Nos três casos, trata-se de regimes si que foram ditatoriais. De toda forma, esse passado que as diretoras tentam exumar ou reconstituir, se atualiza através de suas presenças, tanto nas imagens quanto na banda sonora. Suas ações, no entanto, decorrem obrigatoriamente da missão que se deram justamente de recuperar esses erros perdidos de suas experiências. É em função deles que se materializa o traço distintivo da autobiografia em suas obras, segundo a definição de Filipe Legione. Eu cito, Mudados e mutantes, é isso que vemos nos três exemplos acima mencionados. No entanto, é preciso considerar que suas autoras não estão se debruçando sobre o vivido que consta de suas memórias. O que, se fosse o caso, implicaria um exercício de rememorar. Aqui é importante a precisão, porque como bem mostrou a Flávia Castro ontem, ela viveu com a sua família, perambulando para o país aqui da América do Sul e acabando na Europa, ela viveu como criança, mas o que ela procura no filme reconstituir, não só traços desse passado que ela viveu, mas também procura desvendar o desaparecimento do seu pai, que aconteceu de forma bastante misteriosa. É tido como suicídio, mas pairam muitas dúvidas sobre se foi efetivamente um suicídio. Acredita-se que, na verdade, ele foi assassinado pela ditadura. Então, a Flávia, quem viu o filme, sabe disso, ela procura, revisitando e revisitando lugares, e procurar penetrar nessas águas turvas que constituem essa espécie de enigma. Dito de outra maneira, eu cito aqui, como bem disse, Chantal Ackermann, como se lembrar, como você sabe, Chantal Ackermann, a cineasta belga, como se lembrar de algo que não vivemos. Então, nessa reconstituição, nessa procura pelo desvendamento de um passado, em que restam pedaços desconhecidos, não se trata propriamente de penetrar, não rememorar num passado que é seu, no caso do cineasta. Porque você não pode se lembrar, rememorar algo que você propriamente não viveu. E o trabalho com a memória, no mais das vezes, é isso. Você penetra em zonas que não pertencem propriamente ao seu passado. Dito de outra maneira, nos três filmes citados, esse vivido se apresenta em níveis diferentes. Portanto, o objetivo desse tipo de filme será reconstruir, reconstituir, juntamente com o espectador, um passado que possui muitas camadas desconhecidas, como eu citei agora, justamente no caso da Flávia Castro. Existe, no entanto, a vertente menos explorada da autobiografia, no cinema, em que o relato do vivido decorre do fluxo, do transcorrer do presente. Ou seja, o percurso que o realizador experimenta no mundo histórico não decorre de uma qualquer procura sobre rastros do passado, de eventos que precisam ser reconstituídos, como o caso de Flávia, mais uma vez, está fresquinho na nossa memória, exumados das brumas do tempo, do esquecimento. Aqui é o desenrolar mesmo da vida corrente do cineasta que o espectador tem diante de si. Então, o nosso objetivo aqui é tratar desse tipo de filme, à luz de duas de suas características. A utilização da fotografia, decisiva da fotografia, que é o seu filme condutor e a sua razão de ser, e a melancolia, que é, acreditamos, se desprende do tratamento a ela, essa fotografia, dispensada pelo cineasta na construção do seu artefato filme. O uso das imagens ficas, fotografias e a presença da melancolia nos leva, aí foi aquilo que, na verdade, compôs o meu projeto original, aproximar a Boris Lema de Raúl Faró. Aí não é preciso sublinhar que os dois cineastas, em que faz o fato de terem nascido no mesmo ano, na Europa ainda em guerra, que os levou ao deslocamento. Um é belga, de origem polonesa, mas nasceu na Suíça, e o outro é alemão, mas nasceu na antiga Tchecoslováquia. São autores cujos perfis criadores são praticamente antagônicos. Então, essa foi um pouco a ideia original, porque os dois trabalham fotografia, em muitos dos seus filmes, fotografias, mas de maneiras totalmente opostas, não é? E a melancolia como que perpassa a obra desses dois. Mas, como eu disse, eu vou tratar mais do Boris Lema. Então, ao começar, então, a elaborar essa apresentação, eu, como eu disse, me dei conta de que essa aproximação levaria muito mais tempo do que eu precisaria para expô-la aqui. Então, eu resolvi trabalhar só com o Boris Lema, e essa ideia da melancolia na obra do Lema, como que ela apareceu na... como surgiu para que eu a explorasse na obra do Lema. Quem já assistiu, acho que tem uma pessoa aqui que viu o filme do Boris Lema, deve ter se dado conta que existe uma espécie de melancolia, seria a palavra, mas sem penetrar muito desses meandros da psicanálise, existe uma espécie de nostalgia, uma espécie de mal-estar, uma acomodação, parece que meio difícil no mundo, o que leva esse realizador a estar sempre falando de si e falando desse mau acomodamento no planeta, no mundo histórico, como diria o Bill Nichols, e ele, então, vai fazendo imagem de si mesmo e mostrando as relações que se tessem dele como cineassa, sempre como cineasta, é como se não existisse esse personagem, essa pessoa física Boris Lema, existe o cineasta Boris Lema. Então, de onde apareceu essa ideia da melancolia, mais psicanaliticamente falando? Mas eu não vou entrar muito nessa seara, até porque eu não tenho competência para isso. Então, essa ideia veio, quando eu estava compulsando material para falar do Boris Lema, eu encontrei um artigo de uma belga, que se chama Jacqueline Colbenaz, um artigo que se chama Le Cholet Sertantrion. Essa autora é professora da Universidade Livre de Bruxelas, em um instituto de artes superiores da mesma cidade, e ela escreveu esse artigo que se chamou o Sol Sertantrion. E o que é que é esse Sertantrion? É, na verdade, uma outra maneira de chamar a constelação da Ursa maior e menor, que é uma constelação que, como vocês sabem, só é avistada no hemisfério norte, aquela que tem uma forma de uma panela. Nós não avistamos aqui do hemisfério sul. Então, foi justamente nessa apresentação do ano passado que, procurando esse material, eu encontrei esse artigo. E ela diz em algum momento, ela se pergunta se seria o conceito de melancolia, eu cito, um dos traços profundos do cinema feito na Bélgica, uma vez que a sua simples menção pode juntar os maiores nomes de algumas gerações de realizadores, se ela pergunta. No entanto, esse conceito não permite dividir o cinema desse país em diferentes correntes ou escolas. Aqueles que ele reúne permanecem obstinadamente singulares. A melancolia se tornou, no entanto, um dos temas reveladores de uma identidade belga definida pelo desconforto, a interrogação, a incerteza. Então, ela defende que a melancolia estaria em pista no cinema feito na Bélgica. Nós não vamos nem ter tempo de falar sobre o cinema belga, mas, de maneira geral, nem seria o caso. Mas eu achei curiosa essa maneira de citar, e aqui eu vou chegar lá, citar o Boris Leman e a Chantal Ackermann, a quem eu já me referi, como personagem de um cinema que seria, per se, um cinema impregnado de melancolia. Então, é interessante também que ela coloca em epígrafe desse texto um poema do Gerard de Nerval que chama justamente El Desditiado. E nessa epígrafe, ela coloca a última versão, desculpem, a última estrofezinha do verso que diz, eu cito aqui a versão em português do Manuel Bandeira, que diz, é morta a minha estrela e no meu constelado, a laúde, ao negro sol da melancolia. Então, há essa ideia de que no norte, onde o sol no inverno se põe muito cedo, a melancolia como que perpassa o mundo, a alma, ela como que fica impregnada na alma das pessoas. E quais seriam os elementos principais que conformam essa identidade melancólica? Então, é curioso como ela defende, essa autora que é belga, a Bélgica seria uma nação que sofre porque veio ao mundo de maneira errada desde a sua independência em 1830. Aí, diz ela, sem tecer longamente uma metáfora obstetrícia, né, de respeito ao nascimento, podemos dizer, diz ela, que quando de seu nascimento, ela, a Bélgica, matou seu pai, o reino dos Países Baixos, e se viu presenteada de duas mães, a terra flamenda e a terra da Valônia. Cada uma falando sua própria língua e divididas cada uma com um outro país, uma com a Holanda e outra com a França. Mas o que seria essa melancolia? Agora, eu faço aspas e pergunto eu. O que seria essa melancolia de que seria abrigo o nosso lema? E como defende a autora a que acabei de me referir, boa parte dos cineastas belgas e mesmo o belga de maneira geral? E, bom, então, como eu disse, eu não vou me penetrar muito nisso, mas tomando impressada aqui a citação que faz do Freud a nossa colega e amiga Mariana Dutini, que apresentou ontem o trabalho da Flávia Castro. Há uma analogia evidente entre, não só o Freud, mas de uma maneira geral, mesmo para o leigo, entre o luto e a melancolia. Essas duas noções estão muito próximas, como eu disse, mesmo no campo da psicanálise, mas mesmo para o leigo. Então, qual seria o que aproximaria e quais seriam as diferenças entre o luto e a melancolia? Então, a Mariana, em um texto que ela faz sobre aquele filme do João Moreira Salles, no intenso agora, no luto, ela diz citando o Freud, eu peguei emprestada essa noção, no luto é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia é o próprio eu. As relações entre o luto e a melancolia são, à primeira vista, meio óbvios para o leigo, como eu disse no meu caso, aliás, agora, o leigo. Aliás, para ele, o leigo, a dor da alma é a mesma e a dor que acomete tanto o luto quanto a melancolia, a dor é a mesma. Mas é uma diferença muito grande. O sentimento de perda de apartamento em relação à realidade circundante, em relação ao mundo histórico, como diria o nosso Bill Nicholson, são exatamente os mesmos. No entanto, enquanto um é passageiro, o luto, a mesma expressão que se diz fazer o luto de. Eu fiz o luto da perda da minha avó. Eu fiz o luto daquela apresentação que eu faria a sua cine que não foi aprovada. Então, eu fiz o luto, eu superei. Demorou um ano, mas eu superei. Eu fiz o luto de. Ele passa. A melancolia não. A melancolia é algo que permanece. Você não se cura da melancolia. Ela te persegue. O luto passa. Então, essa seria a diferença fundamental entre uma coisa e outra. Então, aqui é importante assinalar que, segundo os especialistas, a melancolia não é triste. Ela é um território interior de onde não estão escolhidos. Muito pelo contrário, nem a ironia, nem o riso. Então, isso é só para observar que a pessoa pode ser melancólica e pode fazer só as graças de vida, enquanto mesmo ser irônica. Mas, no fundo, é o melancólico. Então, enquanto no luto a perda de um objeto real, de uma pessoa real, na melancolia, essa perda está internamente, afetivamente, sempre presente. O que tem como corolário um eterno sentimento de culpa. Então, contrariamente ao luto, a melancolia desconhece o objeto preciso que foi perdido. E a reação à perda leva a abstrações, enigmas e implica que aquilo que foi perdido escorrega para fora da consciência. Então, essas pequenas distinções entre esses conceitos, que são a melancolia e o luto, mas a dor acaba sendo a mesma. Mas há essa grande diferença com relação a estar no mundo. E talvez a melhor definição tenha sido dada pela Júlia Cristeva, quando ela diz que o melancólico é necessariamente, e aqui eu pego essa afirmação da Júlia Cristeva como trampolim para entrar no Boris Lerman, ela diz a Cristeva que o melancólico é necessariamente um habitante do imaginário. Ora, se a Bélgica, conforme vimos há pouco, nasceu algo dividido, para dividido até hoje, como você sabe, a Suíça seria um país mais dividido ainda em formas linguísticas e aparentemente a melancolia não é um traço característico do Suíço. Existem outros curiosos, mas enfim, a Bélgica teria esse aí segundo alguns especialistas. Então, voltando ao nosso Boris Lerman. Se a Bélgica, conforme vimos há pouco, nasceu algo dividido com o seu eu obliterado, sua identidade forajada artificialmente a partir de dois universos históricos e linguísticos, o que dizer do nosso personagem? Boris Lerman. Ele nasceu em 1944 de pais judeus poloneses que se estabeleceram na Bélgica, fugindo de problemas por conta do seu judaísmo na Polônia, mas tiveram que fugir desse país quando os nazistas o invadiram. Foram então para a neutra Suíça e lá nasceu o Boris. Então, Polônia, Bélgica, Suíça, onde vai nascer o Boris. Onde ele fez um filme do qual eu falei, já que nasceu sim, que chama A Procura do Lugar do Meu Nascimento. Foram então para a neutra Suíça e lá nasceu o Boris. Ele veio apenas um ano em Loser, pois com o fim da guerra os pais voltaram para a Bélgica. Refinando um pouco mais a identidade do nosso personagem, é importante sublinhar desde já que a obra do Lema é talvez um caso algo ímpar no universo do cinema em primeira pessoa autobiográfica. Alguém pode me contestar, quem conhece o cinema do Boris Lema pode me contestar. Eu, pessoalmente, acho que é um caso bastante singular. Isso em razão, acreditamos, de uma postura deveras original desse realizador face ao processo e conformação de uma obra, de um artefato filme. Se retomarmos as duas principais versões do cinema em primeira pessoa que têm as suas identidades emprestadas à literatura, quais sejam o filme autobiográfico e autorretrato, veremos que Lema se demarca dos dois. Tanto na literatura quanto no cinema, a autobiografia é calcada na memória, nas reminiscências como já vimos lá atrás. Há essas, e essas implicam, por óbvio, o recuo, o lápis do tempo no qual eu mergulho com uma câmara ou com uma pena. Com essas, o meu imaginário revisita lugares, sentimentos, afetos. Com aquela, eu também posso visitar, às vezes revisitar. Obrigatoriamente, estarei sempre reconstituindo. Se bato a porta de alguém em busca de sua memória, se torço para que alguns fragmentos de sua memória se manifestem e encontrem aquilo que procuro reconstituir na minha, fazer com que a memória do outro encontre fragmentos da minha, sendo que a minha não foi vivida, vivida, desculpe, mas contada como faz Flávia Castro em Diários de uma Busca, quem viu o filme pode lembrar dessa cena, que ela bate numa porta, procura na habitante dessa casa reminiscências e essa pessoa não é muito receptiva, ela está procurando algo que ela tem, ela, Flávia, na sua memória. Ela está procurando na memória da outra alguns restícios que possam vir a completar fragmentos da sua própria memória. Estarei tentando recuperar alguns elementos da minha existência, que é o caso da Flávia, ela está procurando juntar pedaços, porém, diferentemente daquilo que preconiza Filipe Lejeune para a autobiografia literária, não se trata de uma narrativa retrospectiva de uma pessoa, que uma pessoa real faz a sua própria existência. Ora, ela não está, nesse caso, procurando reconstituir a sua existência que, justamente, como eu disse lá atrás, não é algo que ela viveu, ela está procurando reconstituir pedaços e tentar deslindar um certo mistério. Flávia Cássica não viveu tudo que ela procura mostrar, ela não se reconstruiu a algo que ela mesma não conhece tão bem. A sinopse do filme, eu fui procurar, e ela fez referência a essa sinopse ontem, sua repetida morte do pai, deixou seus sonhos familiares com um vazio, diz a sinopse, e um mistério que a filha Flávia tenta desvendar. Logo, não há narrativa retrospectiva e, voltando a Chantal Laquermann, como se lembrar de algo que não vivemos. Então, há essa diferença entre essa retrospectiva que não vai totalmente ao encontro da autobiografia, segundo o Lejeune. Seja como for, não se trata de uma narrativa de retrospectiva, mas sim de uma narrativa em tempo presente, até onde o cinema permite falar no tempo presente. Traz-se da vida de Flávia Castro à procura dos rastros de um passado que também é o seu. Ontem, na sua apresentação, Mariana afirmou, Mariana do time, falo eu aqui, não existia uma memória justa, foi o que ela disse, e que, por isso, aquilo que resulta em sua memória é sempre uma ficção. A Mariana ontem falou, eu referi a isso na sua apresentação. Ora, é justamente partindo desse princípio a que se referiu a Mariana que o Sérgio Dubrovski cunhou, em 1977, a expressão de autoficção em substituição a essa noção de autobiografia, que ele definiu autoficção com a ficção de fatos e de acontecimentos estritamente reais. Justamente partindo do princípio que, a partir do momento que se reconstitui algo de ficcional vem se acrescentar àquela memória, àquela reconstituição de fatos. Os filmes do Lehmann estariam mais para autorretrato do que para autobiografia. esse conceito de autorretrato é um conceito do Bojur que diz que o autorretrato é o título do objeto encontrado no qual o escritor confere uma finalidade de autorretrato em processo de elaboração, uma espécie que propôs de compromisso um vai e vem entre a generalidade e a particularidade. O autorretratista nunca sabe claramente onde ele vai, aquilo que ele faz. Tomemos como exemplo da obra de Gatins do Bojur de Lema e seu filme História da Minha Vida contada através de minhas fotografias. Esse DVD aqui tem sempre umas capas bizarras. O filme tem duas horas e dez minutos para vocês e é todo ele feito a partir de fotografia. História da Minha Vida contada através de minhas fotografias. O filme é de 2002 e tem a duração de 210 minutos. Todo ele tem como um filme quando os milhares de clichês acumulados ao longo dos anos pelo realizador em caixa de papelão e envelopes, gavetas e todas as fotos e recipientes. Através dessas imagens penetramos no passado mas também no seu presente, aquele presente em que o filme está sendo construído. A busca por esses restos espaços da memória possa e suporte uma memória que se desloca do suporte para a consciência que se transforma em discurso e presentifica o passado em migalhas propositadamente. Uma busca sem objeto definido, sem método, sem objetivo. Toda essa sequência em que as fotos saem de uma caixa e são comentadas rapidamente pelos cineastas saem para os olhos para o olhar de uma jovem que nitidamente foi convidada especificamente para isso. Mas nem ela nem nós, espectadores, podemos ver as imagens. A jovem comenta que ele manipula as fotos com excessiva rapidez. É uma cena em que o Lerman e a jovem compulsam, manipulam fotografias, mas nós não vemos as fotos. A câmera pega os dois manipulando as fotos. Nós, explicadores, estamos longe. O ângulo enquadra apenas os dois personagens que, em princípio, vêem as fotos. A banda sonora é composta por duas camadas, aquela que reproduz o diálogo entre os dois personagens e uma segunda do próprio lema que comenta o conjunto. Essa voz, então, explica que a manipulação é rápida de propósito para que não se possa ver quase nada, como a velocidade de um projetor, diz o lema na camada que corresponde ao comentário do realizador. O passado importa pouco nesse momento. Ao que parece, ele é apenas um álibi, o motivo de um reencontro. Aos poucos, no entanto, as fotos são motivo de cumplicidade. Elas, efetivamente, começam a recontar uma história que pertence aos dois personagens que são amigos. Uma história que é recriada na memória dos dois e que suscita a reação em seus corpos. Talvez, nessa caída de braço com a memória, Leman nos leve involuntariamente àquele conceito de, justamente, memória involuntária de que falava Walter Benjamin. Para Benjamin, essa memória se reconstitui menos de dados isolados, fixados pela memória, do que de dados acumulados, muitas vezes, inconscientes, que se unem a ela. Ao compulsar desordadamente essa infinidade de clichês, Boris Lema, como tipo melancólico, procura que esses dados acumulados estejam, justamente, aquele objeto perdido e trazê-lo à consciência.